Fala galera, Felipe Alves aqui e hoje eu vou falar pra vocês sobre fórmula de compasso. Esse é o Educa a Música, já estamos na aula de número 6. Se você perdeu alguma outra aula, eu vou colocar um card aqui em cima da playlist com todas as aulas, pra você ver qual que você já sabe, qual que você ainda não sabe, qual que você perdeu. Enquanto isso, produção, solta a vinheta. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fórmulas de compasso, como prometi na última aula, e o que é a fórmula de compasso? É o que vai definir quantos tempos vão ter no compasso e qual vai ser a figura ou o número correspondente que dura um tempo. Se você não sabe o que é o número correspondente das notas, vai aparecer aqui um card da aula que eu falei de figuras musicais. Bom, o que é o compasso? O compasso é uma forma de dividir, como se fosse, não é uma vírgula, mas é como uma forma que você divide pra você não se perder na música, né? Imagina que aquela partitura tem um monte de nota, um monte de desenhos, você acaba se perdendo nas linhas ou acaba se perdendo na hora de estar lendo tudo aquilo de uma vez. Então o compasso nada mais é que uma forma de separar e ter uma contagem. Ele também ajuda na questão de controle do tempo, da música, acentuação. Então muitas vezes o tempo 1 costuma ser mais forte ou o tempo 2, você vai ter uma divisão. Vai aparecer pra vocês agora uma imagem em que mostra o compasso 4x4. O que que é isso? O número de cima é quantos tempos tem aquele compasso. Então eu peguei o mais comum, né? Não o único certo, mas o mais comum na música pop, nos rocks, que é o 4x4, ou seja, ele tem 4 tempos e cada tempo vale uma figura de número 4, que é a semínima, que é o número correspondente da semínima. Então é legal que vocês saibam mesmo os números correspondentes. Por isso que muitas vezes você ouve o baterista lá fazendo 1, 2, 3, 4. Por quê? É a contagem que ele tá fazendo pra banda tocar todos no mesmo tempo. E cada compasso da música tem 4 tempos. Ou seja, se eu tiver um compasso 3x4, eu teria 3 tempos da semínima. Então, por exemplo, o samba costuma ser em 2 tempos, um compasso binário. A valsa é um compasso ternário, são 3 tempos de dança. Ou tem outras músicas também. Músicas quaternárias costumam ser muitas músicas de rock ou pop. Isso não é uma regra. Mas 99% dos sambas vão ser binários, ou os rocks, 90% vão ser quaternários. A grande maioria, quando se escuta, vão ser nessas fórmulas. A gente vai falar na próxima aula sobre a diferença de compasso simples e compasso composto. Mas fica pro próximo tema isso aí. Eu vou dar um exemplo pra vocês hoje de, por exemplo, uma música com um compasso binário, um choro. O exemplo vai ser Vou Vivendo, um choro do Pixinguinha, que eu gosto muito. E eu vou trazer pra vocês agora que ele seria em 2 tempos. Vai aparecer embaixo a partitura. Pra quem já sabe ler a partitura e acompanhar, vai ver que no começo da partitura tem o quê? 2 por 4. Ou seja, tem 2 tempos por compasso e esses 2 tempos dá a figura semínima. Esse aqui eu toquei um trechinho pra vocês da primeira linha e seria uma música, um compasso binário. Uma música de compasso ternário é O Cravo Brigou Com a Rosa. Então... Bom, exemplo de música quaternária vai ser Somewhere Over The Rainbow, uma música que grande parte conhece. Então por isso que eu to escolhendo músicas mais conhecidas. E vou soltar aqui fazendo o piano pra vocês. Percebam que a mudança de acordes que eu faço é sempre no primeiro tempo. Ou seja, pode ser diferente. Claro, vai ter muitas músicas que vão ter mudança de acorde no tempo 2, no tempo 3. É bem comum. Mas percebam que o movimento da música é sempre no primeiro tempo, na maioria das vezes no primeiro tempo. Então eu vou tocar mais uma vez e reparem, ó... 3, 4... 3, 4... Essa é a dica da aula de hoje. Bom, na próxima aula eu vou falar sobre compassos compostos e compassos simples. Hoje todos os exemplos que eu trouxe foram de compasso simples. Mas o compasso composto é um pouquinho diferente e eu vou trazer na próxima aula pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.